E um frentista ficou gravemente ferido, depois de tentar separar uma briga entre integrantes de torcidas organizadas no setor Bueno, em Goiânia. Me dá as imagens, por favor. Olha só, isso aconteceu no posto de combustíveis, hein? Confusão generalizada. Segundo a polícia, briga envolvendo torcedores. O frentista foi tentar separar aqui, ó, na parte de baixo do vídeo. Agora ele já não aparece mais na imagem. Ó, tem uma mulher ali e a confusão continua. Logo depois, chega um outro homem e agride o frentista com um capacete. Deixa eu voltar com a Larissa Dourado, ela que acompanhou esse caso e conta pra gente como tudo começou, hein, Larissa? É isso mesmo, Marcelo. Tudo começou o seguinte, o cliente estava no posto de combustíveis, ali vestido com uma camiseta do Corinthians, e aí chegaram esses torcedores que seriam do Goiás. E a partir daí, eles começaram, né, uma briga ali generalizada pra poder tirar essa camiseta e o frentista vendo isso, né, tentou te separar essa briga, evitar que o cliente do posto de combustíveis fosse agredido. Mas ele acabou levando a pior aí, está num estado gravíssimo, né, ele foi levado para o Hugo. Ao meu lado, está aqui o Tenente Caroli, que vai trazer mais informações, porque a Rotam já conseguiu prender um dos envolvidos. Pelo menos dois homens e duas mulheres participaram dessa agressão que a gente consegue perceber. Tenente, bom dia pro senhor. A primeira coisa que eu quero saber, o homem que estava com a camiseta do Corinthians, ele teve ferimentos, ele também ficou em estado grave? Qual que foi a situação? Bom dia, bom dia a todos. Sim, o indivíduo que estava com a camisa do Corinthians, ele teve leves escoriações, sofreu alguns cortes, lesões superficiais, no entanto, já foi medicado e foi liberado. No entanto, o frentista, que tentou separar a briga e o ajudou, ele infelizmente sofreu várias lesões, teve até mesmo traumatismo craniano, ele estava no centro de cirurgia, em estado gravíssimo no Hugo. Ele teve até fundamento do crânio, né? Exatamente, ele teve traumatismo craniano, teve ossos na face quebrados, teve várias lesões graves e estava em estado muito grave na UTI. E aí, como é que foi que vocês receberam a informação sobre essas agressões que aconteceram nesse posto de combustível no setor Bueno e também como conseguiram chegar até um desses envolvidos? Após essa briga, nós tomamos ciência das informações e diligenciamos em vários endereços, porque nós identificamos um dos autores. Esse autor foi preso, foi levado até a central de flagrantes e foi autuado pelo crime de lesão corporal grave e também associação criminosa. Outros indivíduos que estavam na ação, inclusive duas mulheres, já foram identificados, já foram qualificados e é só questão de tempo também para responder por esse crime. Esse que foi preso, ele tem apenas 29 anos, é uma pessoa jovem, né? E como é que foi que vocês chegaram, em qual local, em qual bairro aqui da capital? Ele estava se preparando para fugir? Tinha ciência do que tinha feito contra esse frentista? Nós nos deslocamos em vários endereços, endereços da mãe, endereços que constavam de alguns parentes e um dos endereços nós conseguimos pegá-lo no momento em que ele já estava se evadindo com mochila, com roupas, ou seja, ele realmente ia tentar fugir. Esse indivíduo aí, com pressaltar que ele já tinha passagem criminal, responde pelo crime de roubo e agora mais essas duas passagens criminais, ou seja, um indivíduo aí contumaz na vida do crime. Obrigada, tenente. Marcelo, pode falar. Eu gostaria de pontuar a questão da briga envolvendo torcedores, e não são torcedores de Goiás e Vila Nova, como geralmente a gente mostra aqui, torcidas de times rivais aqui da capital. É uma briga envolvendo torcedores de Goiás e com um torcedor do Corinthians que foi, na verdade, atacado. Essa é a verdade, foi atacado. Isso chama a atenção da polícia também, Larissa? Eles atacarem um torcedor de um time que nem aqui do Estado é? Sim, com certeza. O Marcelo pergunta sobre essa questão do ataque gratuito que esse homem sofreu, né? Foi um ataque aleatório, né? Eles tinham já em mente, talvez, uma pessoa ou não? Pelo que o indivíduo nos relatou no momento da sua prisão, eles já tinham saído do jogo e foram até o posto a abastecer as motos. Viram um indivíduo com a camisa de uma torcida rival, de outra torcida, tentaram agredir esse homem, tomaram sua camiseta, e o frentista foi apenas intervir, foi apenas separar essa briga. E o que ocorreu foi que o frentista foi o que mais apanhou, machucou e teve lesões extremamente graves. Marcelo, mais alguma dúvida? Não, só agradecer mesmo a participação da Rotam e a participação da nossa polícia militar, tenente, toda a equipe aí. E as suas informações também, né, Larissa, sempre muito por dentro do que acontece aqui em todo o estado. Obrigado mais uma vez. E lembrando que no ano passado, o jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Goiás e Corinthians chegou a ser adiado aqui no estádio da Serrinha por conta dessa questão das torcidas entre os dois times. Apesar de serem times de estados diferentes, mas existe sim uma rivalidade, infelizmente isso tem que acabar.